É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher? Dessas malandras, assanhadinhas, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Dessas malandras, assanhadinhas, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral Vral vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela, o ritmo é que, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a música pra caralho Essas malandras, assanhadinhas Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando Vá novinha da favela, o ritmo esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Essas malandras, assanhadinhas E só que é vral, só que é vral, 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 vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Música 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 Tchau, tchau